Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal Atualizações do Caso Yaya Torreira. Se inscreve aqui no canal porque hoje vai ter uma definição. Se inscreve, ative o sininho que a gente vai aqui trazer as atualizações em tempo real. Eu sei que muita gente não acompanha a plataforma do Twitter, acompanha mais o YouTube, então vou trazer aqui para a galera que acompanha o YouTube como que está esse movimento e essa reunião. Botafogo e Yaya Torreira estão reunidos. O Yaya Torreira analisou os impostos do Brasil e pediu um pouco a mais para o Botafogo. Até o Botafogo achou um pouco pesado, não pesado, mais ou menos pesado o que ele pediu. Eu, na minha opinião, o Botafogo deve ter acionado alguns investidores, essa é a opinião minha. Deve ter o Felipe Neto, está nas suas redes sociais, divulgando para a torcedora Comar, que está sendo uma negociação arduamente difícil, nem sei se falei a palavra certa, mas é porque eu estou aqui tentando passar a mensagem para vocês, uma negociação complicada. Então, eu acho que o Felipe Neto está também ajudando nessa negociação. Então, ligou para o Felipe Neto, na minha opinião, dá para um pouquinho a mais? Fechou um pouquinho a mais. O Botafogo está fazendo um novo contrato, esqueceu o que ele tinha, estava refazendo um novo contrato para apresentar com todos os pontos para o Yaya Torreira assinar. Claro que não é um contrato oficial, é um pré-contrato, porque ele teria que fazer exames médicos antes, então não teria como ser um contrato oficial, mas seria já um pré-contrato para o Botafogo anunciar o Yaya Torreira. Isso pode demorar? Sim, porque a gente sabe que essas situações contratuais demoram para você refazer. Tem que ser todos os pontos bem esclarecidos. O Yaya pediu um pouco a mais, o Botafogo topou, eu acho que acionou os investidores. E aí, a galera, a torcida fez a diferença e esses investidores talvez veriam o Botafogo como uma frustração, já que a gente já estava como quase certo e o Botafogo, os investidores toparam e está tudo encaminhado para o Botafogo anunciar o Yaya Torreira. Há que horas vai acontecer isso? Não sabemos, porque tem esse pré-contrato que vai ser todo refeito, os pontos que o Yaya Torreira quis mudar e o Botafogo aceitou. Vai apresentar para ele novamente, ele vai assinar e o Botafogo já está engatilhado o vídeo de apresentação como fez para o Ronda para oficializar o Botafogo, o Yaya Torreira no Botafogo. Está sendo trabalhado com muita calma, a torcida está ansiosa, é normal, porque é um craque internacional. E também a gente fez já um barulho muito grande no Twitter, é uns três assuntos primeiros, é falando sobre o Yaya Torreira. Então, se inscreve aqui no canal que eu vou trazer as atualizações. Se pintar alguma coisa diferente, eu venho e trago aqui para vocês, mas a notícia é boa. O Yaya Torreira pediu um pouco a mais, o Botafogo aceitou, está se refazendo um pré-contrato para o Yaya assinar para o Botafogo anunciar o Yaya Torreira como o novo jogador do Botafogo. Valeu, galera! Qualquer novidade, eu venho aqui e faço outro vídeo. A gente está aí nessa maratona acompanhando. Espero que tenha um final feliz, porque o Botafogo merece grandes jogadores. Valeu, galera! Se inscreve no canal. Uma boa sexta-feira a todos. E até o próximo vídeo. Até daqui a pouco, novidades do Yaya Torreira. Valeu e até o próximo vídeo.